O governo federal anunciou recentemente a redução do IPI para carro zero quilômetro. Lá em Bauru, nós fomos às ruas, conversamos com consumidores e vendedores para saber como está o comércio depois dessa medida do governo. O momento é ideal para quem quer comprar um carro novo. A redução do imposto pode garantir uma economia de até 5 mil reais no bolso do consumidor. Mas é importante ficar atento. Alguns modelos devem sumir logo, logo das vitrinhas. O carro de entrada que nós chamamos de carro básico, o carro mais em conta para o consumidor na faixa de 2 mil e 500 a 3 mil reais, ele economiza hoje com a redução do IPI. Muitos dos modelos, e bem provados modelos de entrada das montadoras, eles não devem ficar muito disponíveis para trilhar. Se você tiver com a intenção de comprar, que faça agora, né? Porque a probabilidade de você encontrar o produto é o que mais fácil. Opção de cor, opção de opcionais, então, eu tenho a intenção aqui. Para o consumidor, se você tiver pensando em comprar, não é até agora. É, gente, estamos aproveitando o IPI, né? Porque ele abaixou. O nosso carro desvalorizou bastante, por incrível que parede. Então, a gente aproveitou e vai trocar. Se fizer financiamento, vamos ver agora como ficou, como vai ficar, para pegar. Às vezes, saem novidade, você aproveita, porque é IPI baixo. O carro bom, você acaba aproveitando. Amém! Beleza!